Como a Globo e o público avaliam volta por cima, Cláudia Solta em alta na Globo com o sucesso da novela? Porque o Avisa Lá Que Eu Vou não está no Fantástico e virou programa na Globo? Quem substituirá Raul Gil aos sábados no SBT? Estes e outros destaques a partir de agora no Vanute Responde. Olá, seja muito bem-vindo ao Vanute Responde, seja muito bem-vindo a mais um episódio onde a gente fala sobre televisão a partir do seu olhar. Você sabe, você pode mandar perguntas e observações através das minhas redes sociais, lá pelo portal Alta Definição com o Vanute ou no espaço reservado aqui aos comentários. E a gente fala de tudo sobre televisão sempre a partir do seu olhar. Vamos já direto para a primeira pergunta. A primeira pergunta é da Eliane Machado e diz o seguinte. Vanute, como podemos enviar sugestões de quadro para as emissoras de TV? Nós que gostamos de TV temos ideias legais que poderíamos sugerir para alguns programas. Nos sites das emissoras dificilmente encontramos espaço para expor nossas sugestões. Eliane, esta é uma questão bem delicada. As TVs antes recebiam muitas sugestões. O próprio Silvio Santos recebia sugestões. O Gugu começou mandando sugestões para ele. O Portioli começou mandando sugestões para ele. E é claro que, de uma certa forma ou outra, sempre tem ali a possibilidade de você chegar e apresentar as suas propostas. Mas tem que chegar no diretor. Tem que chegar num bom produtor ou no departamento de criação da emissora. Porque toda emissora tem hoje os seus departamentos de criação, os departamentos que buscam formatos, que negociam esses formatos. E por que hoje tem muito filtro? Por causa de direitos autorais. Já ouvi situações, por exemplo, em que você está naquele período de criar novos projetos e tal. Fala assim, não, espera aí. Não vamos ouvir nenhuma opinião agora. Não vamos ouvir nenhuma ideia agora. Vamos terminar de formatar isso, registrar e depois a gente recebe. Porque senão, o que acontece? Eu posso chegar aí, te dar uma sugestão, mostrar alguma coisa. Você está criando para a Globo e coloca sem querer essa ideia lá. Ou você já tinha essa ideia e, de repente, quando alguém, você olha lá, você fala assim, ah, copiou a minha ideia. E não, isso estava registrado antes. Como sempre, como muitas vezes pode acontecer, as ideias, existem ideias muito originais. E existem as ideias que estão aí, né? Eu tinha um diretor que falava isso. Vanuti, as ideias estão por aí, né? Alguém vai lá e pega, né? Porque é isso, você está observando o mundo, está todo mundo olhando, provavelmente surjam iguais. Então, não vai ter nos canais oficiais ali, mas você precisa encontrar quem é que comanda esses departamentos, a melhor forma de entregar isso. Tem as produtoras também. Tem The Mall, todas essas produtoras com escritórios aqui no Brasil, com produções aqui no Brasil, que aí recebem. Mas aí você tem o pitching certo, ali no dia certo, para você levar, apresentar a sua ideia e defender. E é sempre bom, quando você tem uma ideia, bota no papel e registra isso. Vamos a mais uma pergunta. Essa aqui é do Lucas Silva. Lucas Silva diz o seguinte. Vanuti, há várias especulações sobre Raul Gil deixar o SBT no final do ano, já que o programa dele ficou somente no horário local. O SBT já estuda um substituto para Raul Gil? Lucas, tem estudo sim do que pode ser o horário que hoje é do Raul Gil. Pode continuar com programação infantil, pode colocar uma série voltada para São Paulo ali, ou para as emissoras de rede que não produzem produto local, usariam essas séries. Enfim, há várias possibilidades. Mas também já ouvi dizer lá no SBT que agora, pode ser que alguém te sente ali com Raul e fale, Raul, você tem uma história com a gente, você tem um DNA com a gente. Podemos não estar dando, não pode estar não dando tanta audiência, mas a diferença do que marcava seu programa e do que marca o Circo do Tiru não é muito grande. Então o problema talvez não esteja no artista, não esteja no programa e sim num todo da grade, nessa reforma de grade que aconteceu. Então já ouvi isso de pessoas que circulam lá pela rainha agora. Vamos ver, mas já tem sim algumas ideias. Vamos agora a mais uma pergunta, essa aqui é do Ricardo Vasconcelos. Ele diz o seguinte. Banuti, por que a Globo não usou A Visa Lá Que Eu Vou como quadro para o Fantástico? Esconder um programa tão bom nas madrugadas é um desrespeito para com o público. Acredito que seria mais legal aos domingos dentro do show da vida, que não tem tantas novidades mais. E Ricardo, se a gente for pensar, realmente é um quadro com cara do Fantástico. E é sempre muito bem ali, uma forma reduzida e ali no GNT o episódio completo. Mas a Globo quer testar esses conteúdos que são feitos para o canal por assinatura também na TV aberta. E isso é uma forma de ajudar a pagar custos. No orçamento do Fantástico, talvez tenha que entrar menos dinheiro, né? Quando vira programa da Globo, a Globo participa mais e aí equaliza junto com o GNT. Tem toda uma questão orçamentária, né? E dessa estratégia de tentar oferecer nesse horário mais tarde ali algo diferenciado. O que a Globo quer não é segmentar, não seria essa a palavra. Mas tentar criar esse mesmo vínculo ali no final da noite com um público que chega da universidade, um público que chega do trabalho, de alguma coisa de estudo mais à noite, que assiste televisão mais à noite. Então ali teriam esses programas diferenciados, o Jornal da Globo e depois o Bial. É mais ou menos para fazer essa construção ali. Um teste, vamos ver se funciona. Agora o Paulo Vieira é fantástico, né? Paulo Vieira traz ali grandes histórias, adoro o programa. Vamos a mais uma pergunta? Agora eu vou misturar duas perguntas. Vamos à primeira delas, que é do Rodrigo Lourenço. O Rodrigo Lourenço escreve o seguinte pra gente. Vanuti, estou amando a novela Volta por Cima. Acho um texto ágil, sem enrolação, com ganchos inteligentes. A Cláudia Solta está inspirada. Quero destacar a personagem da Roxelle, da atriz Isadora Cruz. Quando entra em cena com a Mauri, eu me acabo de rir. Resumindo, a novela está perfeita. Tem tudo para crescer em audiência. A Globo já comemora esse sucesso das sete? Bom, e aí veio uma outra pergunta nesse sentido, uma outra mensagem nesse sentido. Antes de eu apresentar ela, só queria lembrar. Curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, faça inscrição aqui no canal. Conte para os seus amigos que tem um canal que fala sobre televisão e que tem um quadro aqui, que é o Vanuti Responde, que fala de TV a partir do seu olhar. Aí a segunda mensagem que veio nesse mesmo sentido é da Natália Bastos. E ela fala assim, Vanuti, adoro o seu trabalho e acompanho você desde a época da Gazeta. Obrigado. A novela Volta por Cima é um grande acerto da Globo. Um bom texto que já vi cenas que trouxeram uma mensagem de reflexão sobre abraçar quem amamos enquanto ainda estamos vivos. Fiquei emocionada. Me senti representada em muitos personagens e no dia a dia do trabalhador. Tudo isso é o que queremos ver nas novelas. Personagens próximos da gente, identificar com eles. Duas mensagens muito parecidas nesse sentido e que representam várias outras que eu tenho recebido e várias mensagens que circulam pelas redes sociais e que chegaram até a Rede Globo. Os estrategistas da Globo, os pesquisadores, aqueles que ficam olhando a reação do público nas redes sociais já perceberam que Cláudia Souto conseguiu fisgar o telespectador com uma história que toca a gente. Onde a gente olha ali e fala, realmente, eu preciso dar abraço em quem eu amo porque um acidente pode acontecer, pode-se ir e eu tenha que tomar outras responsabilidades. Fala muito das nossas responsabilidades, de como é que nós temos que nos portar com a família, com os amigos, os desafios da vida, a coisa de empreender, porque o brasileiro é empreendedor, a grande maioria aí é empreendedor individual, luta para sobreviver. Então, a Cláudia Souto conseguiu trazer, e isso veio da observação dela desde a época da pandemia, dessa necessidade das pessoas estarem com a pessoa, de falar, porque daqui a pouco tudo pode passar. A necessidade de você estar próximo ali, de lutar, de batalhar, de vencer e de dar eternas voltas por cima. A própria Cláudia Souto disse isso numa entrevista, que a novela é uma volta por cima também para ela, porque ela teve perdas durante a pandemia, ela teve dores durante a pandemia, se questionou muita coisa, achou que não iria, que não escreveria uma outra novela, propôs uma história muito bacana. E aí a gente vê que telenovela é isso. Às vezes você pode recorrer a mil filtros, a mil recursos artísticos, a uma narrativa muito acelerada, como a gente vê com Mania de Você, mas a gente senta mesmo o que prende numa novela, não é o filtro, não é a cor, não é o ritmo, não é... É a história. É você se identificar com aquele público. É com aquele personagem. É o público torcer por alguém que está ali. E volta por cima, já abriu isso, botou as cartas ali, e a gente já torce por cima, porque a gente se identifica. Porque realmente, às vezes eu penso e falo assim, hum, poderia ter dado o abraço naquela hora, e não dei. Hum, porque assumi essa responsabilidade. Olha como está difícil. Mas vamos lá, eu vou dar a volta por cima. Então, tudo isso, gente, tudo isso faz o sucesso de volta por cima. Primeira semana, claro que ainda é muito cedo, né? É uma semana só no ar, mas a Globo já está muito entusiasmada com isso. E os sinais, quando você conversa lá com as pessoas, eles falam assim, ó, Vanuti, são sinais muito positivos. E isso significa que talvez tenhamos aí uma nova Vai na Fé. E o que as duas novelas trazem? Basicamente, histórias de superação. Histórias que não são tão mirabolantes, mas elas são lutas internas, né? Desafios internos para você se manter sempre no caminho reto. E aí tem a questão da família, e tem a questão de como os amigos são representados, a gente se identifica lá, né? Ao mesmo tempo, em mania de você, as pesquisas já mostram que o público ali está com o pezinho atrás, porque fala, eu não tenho para quem torcer, é todo mundo filho da mãe ali. E está todo mundo ali, um querendo dar rasteira no outro. Eu não tenho com quem torcer. E parece que todo mundo trai todo mundo. Então, gente, tem toda essa questão, uma questão de identificação. E novela é isso, né? É capítulo, pós-capítulo, a gente sentar ali no sofá e assistir com gosto, ou no tablet, onde você quiser. Bom, o Vanuti Responde fica por aqui. Você pode fazer as suas perguntas, comentários, observações, nos propor temas aqui. Aqui no canal do Vanuti, quem manda é você. Três vezes por semana tem o Vanuti Responde, todos os dias tem a coluna do Vanuti, todos os dias tem a edição da noite, tem a super live, tem entrevista, tem a revista de sábado, tem muito conteúdo para você. E com certeza eu vou encontrar você, não deles. Curta, compartilhe, faça sua inscrição, chame um amigo. Tchau, tchau. Até mais.